Olá, vamos primeiro quebrar um pouco essa história do ter que ter coisas para ser feliz. A gente não tem que ter coisas. Na verdade, a gente vive uma sociedade muito desequilibrada, muito desigual. Nossos pais sofreram muito, meus pais, os pais de vocês sofreram muito para nós estarmos onde estamos. A gente quer mostrar para a sociedade que deu certo. A gente precisa disso. Nós não estamos na Dinamarca, em que nosso tataravô já tinha a mesma condição que a gente e era feliz. Não, todo mundo que veio antes da gente sofreu. Principalmente a minha geração, eu que estou com 50 anos, muitos da minha geração tiveram o primeiro carro da família. Em que pai, avô, bisavô não tiveram carro, quando muitos andaram de ônibus, de carroça. Na minha geração, muitos tiveram a primeira casa própria da família. Então, era muito importante mostrar para a família que deu certo e a maneira de mostrar é o conquisteio que a família nunca teve. Então, nós desenvolvemos uma necessidade de mostrar que conseguimos comprar um tênis, conseguimos comprar um telefone, uma moto, um carro, uma casa e isso não termina. E isso acaba quebrando as famílias. Por quê? Isso é status. Quando você move sua vida para mostrar para o outro que deu certo, você está numa gaiola, numa armadilha que é meio sem fim. Você deu certo até aquele momento, o que é dar certo no próximo passo? Pô, é comprar um carro mais caro, agora tem que ser um V6, tem que ser um negócio potente, escapamento barulhente. É uma armadilha. O seu sucesso vai ser medido, na verdade, lá no fim da vida, pelas coisas que você conquistou, experimentou, que tornaram você uma pessoa melhor. Então, os lugares que você conheceu, as celebrações que você fez, a transformação que você fez na vida. E quanto menos você estiver nessa armadilha do status, de querer comprar para dizer que deu certo, mais você vai conquistar cursos, viagens, negócios, propriedades, coisas que vão te dar uma tranquilidade muito grande. Então, muitas vezes, aquela pressa de querer comprar meu primeiro tênis ou primeiro telefone, faz com que eu esteja me afastando cada vez mais daquela necessidade que é garantir uma renda futura. Independência financeira, eu tenho um pé de meia, para alguns vai ser um milhão de reais, para outros vai ser dois, vai ser três, parece muito, mas em 30, 40 anos, qualquer pessoa pode construir isso, desde que com o plano certo. A maioria não consegue, porque vai sufocando esse plano, comprando o telefone da moda, a moto da moda, o carro da moda, comprando a casa própria, que não é errado, mas na hora errada, você compra cedo demais, você vai se enforcar por 30 anos de financiamento, em 30 anos você paga três casas para ter uma. Então, tudo isso vai jogando contra a construção daquela renda. Eu acho que independência financeira nem é o plano mais importante que uma pessoa precisa ter. Está sendo, pô, meu plano na vida vai ser só aos 60 anos, tem alguma coisa? Não, não. Isso não é o mais importante, isso é o básico que todo mundo deveria ter. Exato. Eu acho que um jovem que vem de uma família de baixa renda, que não teve oportunidades na vida, ele vai vencer na vida o dia que fizer um curso, uma graduação ou pós-graduação que ninguém conseguiu fazer na família, o dia que ele conseguir ter a oportunidade de fazer uma experiência, pode ser um curso de especialização, num país diferente, em que ele vai absorver uma cultura e vai trazer para o país dele, para a comunidade dele, algo que aquela comunidade nunca viveu. Então, quando essa pessoa contribui com algo de fora, ele ganha uma força, ele ganha uma visibilidade, ele ganha um reconhecimento, que não é do amigo que dá o tapinha nas costas, é da comunidade como um todo, pois esse cara tem um conhecimento que ninguém tem. É importante buscar mais experiências do que posses, a gente não pode abrir mão das posses, eu não vou construir um planejamento que eu vou abrir mão da casa própria ou do meu carro, nós temos que ter, mas não pode ter pressa. Por quê? Pular etapas, né? Pular etapas, exatamente. Comprar o quanto antes é o que todo mundo faz. Todo mundo faz. Uau, eu te vivi num país em que 78%, 4 em cada 5 adultos estão endividados. Exatamente. Então, não dá para seguir a mesma regra que todo mundo está seguindo, tem que fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. É isso que a gente tem que pensar toda vez que alguém vai dar um conselho, né? Você tem que ver o que essa pessoa está vivendo, será que ela é endividada? Vou casar, quero comprar uma casa, cara, você vai perguntar no banco qual o limite que você tem para comprar a casa, esse cara está te vendendo uma dívida. Exato. Não é no banco, cara, você tem que desenhar onde você quer estar daqui, há 5, 10, 20 anos, qual que é a casa ideal. Cara, começo de vida, amar é muito mais importante do que morar, cara. Você morar num negócio simples, pode ser num trailer, pode ser uma casa simples, o puxadinho no fundo da casa dos pais, a separação da vida dos outros é importante. Mas cuidado para não sofisticar, porque na melhor das intenções, quando o jovem chega àquela fase de ter crédito e comprar a casa, ele vai conversar no banco, ele quer oferecer o melhor que ele pode para a família dele. Quando ele vê que ele vai ter que comprar uma casa e pagar em 25 ou 30 anos, ele já pensa qual que é a casa ideal que ele precisa ter nesse período. Pô, em 25 ou 30 anos eu posso ter um filho, ou dois, ou três, ou quatro, então deixa eu comprar logo um apartamento ou casa com dois, quem sabe três dormitórios. Então você imagina que naquela vida a dois, em que o casal, que até pouco tempo atrás, um banco de carro estava suficiente para a gente ter o que era importante, vamos com um drive-in. Não, agora o cara tem um apartamento de dois ou três dormitórios. Ele está pagando um apartamento que parte da área dele está ociosa, mas que é importante que nos próximos 20 anos tem que ter, porque um filho vai chegar. Gente, eu não tenho que pensar no apartamento dois dormitórios quando estou casando. Quando estou casando eu preciso de um teto. Exato. Um teto criativo, um teto legal, quem sabe perto do trabalho, aqueles negócios que hoje em dia tem de 25 metros quadrados. Um estúdio, né? É, que a máquina de lavar roupa está em cima do fogão e você dorme embaixo de tudo. Cara, mas é um negócio criativo. Mas o legal naquele momento não é morar. O legal é não faltar grana para o namoro, cara. Exatamente. Esse namoro começou numa balada. Pô, foi num baile, num comer fora, numa galera com amigos. De repente você pega a melhor casa que você pode, você está pagando aquilo, acabou a grana para o namoro. Você acha que esse relacionamento vai durar? Vai ficar sozinho num apartamento de três dormitórios. Vai acabar, vai ter separação. Hoje mais da metade dos casamentos acabam. Ah, mas não sei por quê. Acabou porque ficou uma merda. Antes de casar tinha hot dog no fim de semana, tinha cinema, tinha um presentinho, comprei uma flor, olha, gastei o que tinha, mas tem o romance. De repente passa a viver, conta, 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 conta. Cadê o romance? Cadê o sair? Cadê o viver a vida? Cadê o ir para o show daquela banda legal que está chegando? Acabou. Então o que a vida adulta ensina para os mais jovens? Ensina uma desconstrução do que é legal. Cara, não pode acontecer. Então qual que é o segredo para esse jovem de 15 anos viver bem? Tentar manter a vida dele em termos de custo de vida o mais simples possível. Nunca, jamais, ignorar a importância do gasto com lazer. Cara, você curte uma música? Você tem que estar perto da sua banda, cara. Você curte um ambiente? Você curte mar? Tem que estar na praia. Você curte montanha? Tem que subir a montanha uma vez por mês. Se você perder isso, sua vida começa a ficar desinteressante. Você vira um robô. Acordar, comer, trabalhar, dormir. Acordar com... Rotinas, né? Aquela coisa que o jovem olha para o adulto e fala... Que bosta. É isso que eu não quero na minha vida, cara. Música 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 Legenda Adriana Zanotto